A repartição pública é do povo, já está dizendo. Pode andar quem quiser. Quem foi que mostrou e que provou que o ministro Flávio Dino conversou, ou determinou, ou cumpriu qualquer ação em favor dessa senhora que esteve lá no Ministério? Nada até hoje, foi o deputado Kim. Então nós não podemos, por suspeição, por ouvir dizer, porque andou determinada pessoa que não merecia lá estar, e lá estava por ser uma repartição pública, e ser punido ou responder com punições até de dimissão, como a vossa excelência aí citou. Nós não podemos trabalhar nas extremidades das coisas. Nós temos que respeitar que lá o Ministério da Justiça, como qualquer um ministério, é uma repartição pública que anda qualquer ser humano, qualquer cidadão, qualquer pessoa, e tem direito de andar. Se tiver alguma condenação, lógico, a justiça ou a polícia que o prenda, que o puna. Mas se não existia condenação e muito menos proibição de ir lá visitar esse ministério, logicamente que qualquer pessoa estará lá o ministério com as portas abertas para andar, passear e transitar em qualquer um desses corredores desses ministérios. Então eu lamento, vossa excelência, como democrata, como todos nós conhecemos, sabemos da competência de vossa excelência por onde passa na sua atividade parlamentar, e também até em outras atividades, e agora vir com essa ditadura, querem determinar que é proibido andar no Ministério tal fulano ou beltrano. Senhora Presidente, quero aproveitar aqui que eu olho para um lado tem petista, eu olho para o outro lado tem petistas também. Não, acabou de sair, acabou de sair. O petista que estava à minha esquerda acabou de sair. Mas eu quero, Deus me livre, não vão me filiar isso aí não. Olho para um lado tem petista, olho para outro lado tem petista. Se você olhar para trás, tem outras pessoas. Para demonstrar... Ah, não, é que eu estou olhando para os lados, atrás eu tinha visto. Atrás tem o Nicolas aqui, a Carla. Mas eu quero dizer, aproveitar, senhora Presidente, para manifestar o meu inconformismo e minha indignação com a nomeação para o Supremo Tribunal Federal por parte do ministro Flávio Dino. A gente acaba de ter um escândalo no Ministério da Justiça em que, não só por duas vezes a dama do tráfico, e vou abrir um parêntese aqui, em vez de rebater no mérito, em vez de rebater o fato de que ela foi recebida por duas vezes e o Ministério da Justiça espera-se que tem um mínimo de segurança, que você saiba quem é que está entrando, quem é que está saindo do ministério. No meu gabinete, eu sei quem entra, quem sai, eu sei quem tem reunião comigo, quem tem reunião comigo, quem tem reunião com o meu chefe de gabinete, quem não tem reunião com o meu chefe de gabinete. Eu imagino que no ministério a estrutura seja mais rigorosa. Até para jornalistas que a gente vê todos os dias na televisão, eles vão para a portaria, precisam passar pelo cadastro, enfim. Há um crivo para quem eles vão receber, para quem o ministro vai receber. E mesmo os secretários do ministério vão receber. E aí, o que acontece? Em vez de rebater o fato de que a dama do tráfico, esposa do tal do tio Patinhas do Comando Vermelho, foi recebida por duas vezes. E mais do que isso, durante três meses, os servidores do ministério trabalharam nas demandas da ONG do Comando Vermelho, em vez de rebater o fato, eles estão atacando o mensageiro. Agora você vê ministros petistas, você vê a presidente do PT, você vê o porta-voz informal do PT, que é o Felipe Neto, atacando o Estadão e jornalistas do Estadão por causa do furo de reportagem. O Estadão está cumprindo o seu papel de fazer jornalismo. O jornalismo não está para fazer propaganda do governo. O governo tem secretaria de comunicação para isso, verba de publicidade para isso. Imprensa que faz propaganda de governo não é imprensa, é puxadinha do governo. Então, aliás, todos os jornalistas do setor de política de Estadão assinaram uma carta repudiando esses ataques, porque, inclusive, acionaram o Ministério Público do Trabalho contra a editora Andresa Matais, do Estadão, acusando ela de estar coagindo os jornalistas para fazer matéria contra o governo. Olha que bizarrice. E aí, todos os jornalistas que trabalham sob a égide da Andresa escreveram uma carta falando não tem ninguém coagido aqui, não. Todo mundo trabalha e faz o jornalismo que acredita. Então, em vez de rebater esse fato grave de que foi recebido no Ministério da Justiça e Segurança Pública integrante, condenada já, do Comando Vermelho, porque não é só estamos criminalizando a esposa pelos crimes do marido. Não, a própria esposa foi condenada por ser operadora financeira do Comando Vermelho. Então, não é porque um parente cometeu um crime que nós estamos culpando ela. Não, nós estamos culpando pelos crimes que ela cometeu e por ser porta-voz dos interesses do marido dentro do sistema prisional brasileiro, que a gente sabe que é comandado por organizações criminosas e muito me assusta. Uma secretária que cuida de políticas prisionais receber alguém que faz parte de uma organização criminosa que administra presídios de maneira ilegal e informal. Mas, tirando esse parêntese de que estão atacando os jornalistas, estão atacando quem é que mostra os fatos em vez de rebater os fatos, o ministro Flávio Dino, que já cometeu crime de responsabilidade ao faltar a convocação nessa Câmara dos Deputados e esse precedente é péssimo, viu? Esse precedente do ministro não precisar comparecer em convocação na Câmara dos Deputados é um precedente que amanhã os petistas fora do poder vão sofrer com ele. Amanhã, deputado, petista, psolista vai convocar ministro de governo de direita, o ministro não vai vir e já vai ter sido criado o precedente do ministro Flávio Dino e não vai haver punição contra o ministro de direita que não vier a essa casa. E eu defendo que, independentemente de qual governo, V. Exª, Presidente Biaquices, Presidente da Comissão de Fiscalização, independentemente de qualquer governo, que o ministro convocado tenha o dever legal, constitucional, de vir a essa casa sob pena de ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Foi assim durante todos os anos, sem exceção, desde a Nova República, desde a redemocratização. Então, a única exceção criada foi a do ministro Flávio Dino e isso amanhã será utilizado contra os petistas e contra os psolistas. Eles vão convocar ministro de direito, o ministro não vai vir, vão chorar, vão espernear, mas o precedente foi criado por eles. Mas não bastasse ele cometer esse crime de responsabilidade, estar envolvido nesse escândalo, sem falar também do ministro Silvio Almeida, dos direitos humanos, que bancou as passagens, para finalizar, presidente, bancou as passagens e as diárias para que essa mulher viesse também no Ministério de Direitos Humanos, que nunca recebe vítimas, parece só receber criminosos. Para finalizar, presidente, em vez do ministro Flávio Dino ser punido, no mínimo, em ser exonerado do seu cargo e ir para o Senado, ele ganha o prêmio de cair para cima, ele ganha o prêmio de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal e senador que se diz de direita ainda declara voto no ministro Flávio Dino. Portanto, eu apresentei o requerimento de convocação e agradeço a votação dos pares e a aprovação do ministro Flávio Dino, porque ele deve explicações, sim, em relação a esse escândalo. Não adianta me bloquear ou bloquear até outros colegas aqui, saiu matéria no Globo que ele bloqueou mais de 90 parlamentares, incluindo a mim, porque não quer dar explicações no Twitter que ele utiliza como rede oficial e que, portanto, não poderia bloquear ninguém. Inclusive, há precedente no Supremo em relação a isso e nós vamos ingressar para que esse precedente que foi aplicado no governo Bolsonaro seja aplicado no governo Lula, para que ele não possa bloquear ninguém porque é ministro de Estado, para que ele responda sobre esse escândalo que não deveria fazer ele virar ministro do Supremo, deveria fazer com que ele deixasse de ser ministro de qualquer coisa. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e não se inscreva no canal. E aí,